Aperte o comando, registrar presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do paráfrafo primeiro do artigo 132. 132. Deu errado aqui. O usuário não identificado. O artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presença informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da senhora Sônia de Castro Neves, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, publicados nos diários legislativos de 23 de janeiro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos 11.645, 12.095, ambos de 2018. O ofício do senhor José Vanderlei Ulloa Barreto, chefe de gabinete dos ministros de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 31 de janeiro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 11.641, de 2018. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnico-legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicado no Diário do Legislativo de 16 de janeiro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.258, barra 2018. E-mail do cidadão Gilberto Nunes Vieira, enviado por meio de fale com as comissões, informando que, de acordo com o que ele aprendeu sobre juros exponencial e juros compostos, a reforma da Previdência não é necessária. E-mail do Leonardo Santos, cidadão de Montes Claros, enviado por meio do fale com as comissões, solicitando apoio dos deputados diante da possibilidade de privatização da MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A., uma vez que ele receia que os empregados da empresa sejam demitidos como consequência da privatização. A Presidência acusa o recebimento das seguintes composições, das quais designou como relatores os deputados. Projeto de Lei nº 5.485, 2018, em turno único, do deputado André Quintão. Projeto de Lei nº 876, primeiro turno, 1.585, no primeiro turno, 2006, em turno único, e 3.002, em 2015, em turno único, deputado Celíndio Cintracel. Projeto de Lei nº 3.782, em turno único, e 5.204, 2018, em turno único, da deputada Marília Campos. Projeto de Lei nº 1.162, 2015, no primeiro turno, do deputado Mário Henrique Caixa. 5.370, 2018, em turno único. Já tinha acertado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 2, 2019, requer seja encaminhado a Vale, pedido de providências para ser montado um ponto de assistência psicossocial às famílias, aos familiares de pessoas que estão desaparecidas, desde o rompimento da barragem, barragem 1, da mina do Corgo do Feijão, bem como para que a empresa mantenha os familiares informados e as listas sejam atualizadas com rigor, a fim de minimizar seu sofrimento. Requerimento nº 48, 2019, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência com vista ao desarquivamento do projeto nº 3.312, 2016, do governador do Estado. O autor é o deputado Cristiano Silveira. Requerimento nº 75, 2019, requer seja formulado o voto de congratulações com a diretoria e com os presidentes de comissões temáticas para o triênio nº 2, 2019, 2, 2021, da Subsessão Nova Serrana da Sessão Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, por sua posse em 31 de 2019. O autor é o deputado Fábio Avelar Oliveira. Em votação, os requerimentos, os deputados, e o deputado que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado André Quintão para leituras de requerimentos de minha autoridade. e, presidente, não é pouco, não, é muito requerimento, é muito trabalho para 2019. Pelo volume aqui, acho que a vossa excelência já está contando com a próxima legislatura também, com a reeleição. Deputado que subscreve... Vamos votar em bloco. Isso. Deputado que subscreve, requer vossa excelência, conforme artigo 100 do regimento, seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir a situação dos trabalhadores e da população atingida pelo rompimento das barragens da mineração Rio Verde em Nova Lima, 2001, da mineração Rio Pomba-Cataguase em Mirai, 2007, da mineração Herculana em Itabirito, 2014, da Vale, Samarco e Mariana, 2015. Deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública para discutir as condições de trabalho, saúde e segurança nas barragens de Minas Gerais. Deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública para discutir a proposta e o plano de descomissionamento de barragens da Vale em Minas Gerais. Deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública para discutir as condições de trabalho e a regulamentação da profissão cuidador de idoso. Deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública para fazer um balanço e discutir impactos da Lei nº 13.467, de 2017, que promoveu mudanças na legislação trabalhista e sindical do país. Deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública para discutir as modificações nos ajustes das proteções de linhas e redes elétricas da CEMIG. Deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública no município de Coronel Fabriciano para debater o plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço. Deputado que subscreve, solicita que seja realizada a audiência pública para debater o Estatuto do Trabalho que tramita no Congresso Nacional proposto pelo senador Paulo Paim. Deputado que subscreve, solicita que seja realizada a audiência pública no município de Brumadinho para a passagem do Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalhador, no Dia Nacional em Memória das Vítimas do Acidente de Trabalho, dia 28 de abril. Os deputados que subscreve, deputado Celinho e deputado Cristiano, requer que seja realizada a audiência pública para debater a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Deputado que subscreve, seja realizada a audiência pública no município de Divinolândia de Minas para discutir a situação da assistência social no município. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater a situação do Ipseng. Deputado que subscreve, solicita a audiência pública debater o processo de fechamento das bases de atendimento, operação, manutenção do CEMIG em municípios do interior de Minas Gerais. Em votação, senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos, cada um por sua vez. Peço que o deputado Betão possa fazer a leitura dos requerimentos restantes. Deputado Celinho, se entrou a ser. Pois não. Então, requerimento do deputado Celinho Citrocel, que seja realizada a audiência pública no município de Timóteo para discutir a situação atual das perícias médicas do INSS, bem como as altas e o cancelamento dos benefícios previdenciários no município de Timóteo. Senhor presidente, eu vou fazer como o deputado André, vou ler todos de uma vez. Também do deputado Celinho Citrocel, que seja realizada a visita às barragens do açude de água limpa e de rejeito de recirculação de água do empreendimento Piteiras Mineração Limitada, bem como as barragens Alcindo Vieira, Burrachudo, Burrachudo 2, Cambuca 1, Cambucal 1, Cambucal 2, Semig 1, Semig 2, Conceição, Itabiru Sul, Giral, Piabas, Pontal, Rio do Peixe, Santana, Cordão Novo, Nova Vista, DIC 2, DIC 3, DIC 4, DIC 5, DIC 105I, DIC do Quinzinho, DIC do Ipoema, DIC Minervino, DIC Rio do Peixe e DIC 3 Fontes, todos os empreendimentos da Vale, Sociedade Anônima, no município de Itabira, para averiguar as suas condições de trabalho, saúde e segurança. Também do deputado Celino Cinturacel, seja realizada visita às barragens Lagoa da Anta, empreendimento Usiminas, usinas siderúrgicas de Minas Gerais e Rolim, empreendimento Pedreira Rolim Limitada, no município de Patinga, para averiguar as condições de trabalho. Também do deputado Celino, Celino Cinturacel, ao que seja realizada visita às barragens de contenção de rejeitos, CDS 2 e DIC de contenção de finos sedimentos, do Corgo do Sítio, sendo ambas empreendimentos Anglo Gold, a Chancorgo do Sítio Mineração, bem como as barragens Ataíde, Captação, Possilga e Principal, todos os empreendimentos da Vale Sociedade Anônima, no município de Santa Bárbara, para averiguar as condições de trabalho. Também do deputado Celino Cinturacel, seja realizada visita às barragens Tanque de Concentração de Rejeito 1 e Tanque de Concentração de Rejeito 2, empreendimento Santo Golben, do Brasil Produtos Industriais e para Construção Limitada, bem como as barragens B3, Corre do Canal Sul, DIC da Estrada de São Gonçalo de Cão e DIC da Pilha 3, sendo todos os empreendimentos da Vale Sociedade Anônima, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, para averiguar as condições de trabalho. Deputado Celino Cinturacel, seja realizada visita às barragens DIC 2, DIC A, DIC B, DIC C, DIC do Patrimônio, DIC dos Ingleses, DIC Fazendia Sul Inferior, Sul Superior e de Rejeitos Norte Laranjeiras, sendo todos os empreendimentos da Vale Sociedade Anônima, bem como a barragem de contenção de rejeitos sem nome, empreendimento Gandarela Minérios, no município de Barão de Cocais, para averiguar as condições de trabalho. Deputado Celino Cinturacel, seja realizada visita às barragens Aldersouza, Santo Antônio, Malaquias e barragens sem nome, todos os empreendimentos da Alexandrita Mineração, Comércio e Exportação Limitada, bem como a barragem Vossoroca, empreendimento Geocato, quatro participações e empreendimentos Sociedade Anônima. E as barragens, um, acumulação de água, dois, rejeito, e três, acumulação de água, empreendimentos Master Minerais Limitada, no município de Antônio Dias, para averiguar as condições de trabalho. Do deputado Celino Cinturacel, seja realizada visita às barragens Batatinha e Pé de Serra, empreendimentos Cimeca Comércio e Indústria de Minério e Metais Caxambu, limitada, bem como as barragens da Porteirinha, Diogo, Monjulo e Elefante, todos os empreendimentos, vale Sociedade Anônima, no município de Riperapiscaba, para averiguar também as condições de trabalho. Também do deputado Celino Cinturacel, realizada visita às barragens Bacia 1, Bacia 7, Bacia 8, Bacia 9, Bacia 15, Bacia 16 e Bacia 17, sendo todos os empreendimentos da ArcelorMittal Brasil, Sociedade Anônima, no município de Bela Vista de Minas, para averiguar as condições de trabalho. Também do deputado Celino Cinturacel, que seja realizada audiência pública, para discutir o processo de negociação entre os sindicatos representantes trabalhadores diretos e terceirizados da Vale, a empresa, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Público da União, no processo que tramita na 5ª Vale da Justiça do Trabalho de Betim. Que o requerimento da deputada Marília Campos, do deputado Celino Cinturacel, seja realizada uma audiência pública para debater a reforma da Previdência e seu impacto para os trabalhadores e trabalhadores aposentados da ativa do INSS. Também da deputada Marília Campos e deputado Celino Cinturacel, audiência pública para debater a reforma da Previdência e seu impacto para os servidores públicos. Por fim, do deputado Celino Cinturacel, audiência pública para debater as propostas de mudança na Previdência, em especial a PEC 06 e as medidas provisórias 871 e 873, apresentadas pelo governo federal, e seus impactos e efeitos sobre os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Discutir as propostas de mudança na Previdência, em especial a PEC 06 e as medidas provisórias 871 e 873, apresentadas pelo governo federal, e seus impactos e efeitos sobre os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Na verdade, repetiu aqui. Os deputados e... Pois não. Perfeito. Obrigado. Em votação, senhores deputados, que aprovam o pernesto como se encontra. Aprovado, devolvo à presidência, deputado Celino Cinturacel. Agradeço ao deputado Betão, deputado André Quintão, pela leitura, e todos os demais deputados, pela aprovação dos requerimentos. Passo a presidência para o deputado Betão, para a leitura de requerimento da autoria do deputado Cristiano Silveira, e também de minha autoria. André Quintão e Celino. Pois não. Então, requerimento do deputado André Quintão e Celino Cinturacel. Requerimento que seja realizada audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência, referente ao benefício de prestação continuada, o BPC, que aumenta a idade para acesso, altera o valor e desvincula do salário mínimo. Em votação, os deputados que concordam com o requerimento, mantêm-se como estão. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Celino Cinturacel. Obrigado, deputado Betão. Para a leitura de alguns requerimentos também, nessa última fase, requerimento da deputada delegada Sheila, que esse subscreve, requer, nos termos do artigo 103, do inciso terceiro da letra C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulação com a Agência Adventista do Desenvolvimento de Recursos Assistenciais pela Ação Junto à Comunidade Parque da Cachoeira, no município de Brumadinho. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Agência Adventista do Desenvolvimento de Recursos Assistenciais na Avenida Portugal, número 21, no bairro Jardim Atlântico, cidade de Belo Horizonte. Do deputado Mauro Tramonte, requer, nos termos regimentais do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação dos empreendimentos distinguidos pela barragem 1, na mina do Corgo do Feijão, em Brumadinho. Do deputado André Quintão, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a proposta de desvinculação dos benefícios do salário mínimo prevista na proposta de reforma da Previdência. da deputada Leninha. É a mesma, não é? É a mesma. É a mesma. Fica prejudicado o requerimento do deputado André Quintão, que já teve medo do mesmo sentido. Requerimento da deputada Leninha, que requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da reforma na vida dos trabalhadores rurais. Do deputado Betão, requer a esta comissão, que subscreve, nos termos do artigo 103 do regimento interno, letra E, do regimento interno, seja encaminhado à diretoria da Mercedes-Benz, unidade de juiz de fora, pedido de informações sobre o questionamento abaixo. Nos últimas semanas, no Estado de Minas Gerais, a cidade de juiz de fora, em particular, os trabalhadores da Mercedes-Benz, estão apreensivos com a notícia de interrupção da produção de caminhão Actros, bem como a transferência da base de importação da Splinter Van para o Estado do Espírito Santo. É a apreensão, advenho, do fato de que a montadora completa, em abril, 20 anos de presença na cidade de juiz de fora, emprega 1.130 trabalhadores diretos e em torno de 550 indiretos, que trabalham na produção do Actros e na pintura de cabines para caminhões. Além dos empregos, a presença da Mercedes-Benz traz uma importante fonte de arrecadação para a cidade, favorecendo o seu desenvolvimento econômico. No entanto, também é preciso registrar que a montadora obteve, desde o início da sua instalação, significativas isenções fiscais no Estado do município, o que coloca como imperativo uma explicação da direção da empresa sobre o futuro da fábrica da cidade no Estado de Minas Gerais. Considerando as questões acima, imprescindível que a empresa se posicione sobre os seguintes questionamentos que preocupam os trabalhadores presentes, representados através dos sindicatos metalúrgicos de fora, apesar de anunciar em 2014 que o caminhão Actros deixaria de ser produzido no Brasil em 2020 por motivos de novas adaptações técnicas e, tendo em vista a planta de juiz de fora está preparada para receber novos produtos, qual a proposta da empresa para a manutenção da produção automotiva na cidade, tendo em vista a apreensão local como a montadora se posiciona frente à manutenção dos empregos, a previsão de novos investimentos na planta de juiz de fora. No que este respeito, a base de importação da esplinta van, qual a posição da empresa sobre a manutenção dos juiz de fora. Deputado Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a precarização das relações de trabalho na cafeicultura, bem como os reiterados casos de trabalho análogo à escravidão na cadeia produtiva do café. Requer ainda seja convidada a Comissão de Direitos Humanos para participar do debate. Do deputado Betão, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, 6º, 4º, 6º, seja realizada audiência pública no município de juiz de fora para debater a respeito da transferência da atividade da montadora Mercedes-Benz em Minas Gerais para outros estados. Requer ainda seja possível a audiência seja marcada para o dia 12 de abril, tendo em vista a urgência do assunto, a lista de convidados chegará em anexo. É o mesmo, não é? É a mesma coisa. O requerimento... O requerimento que o deputado Betão apresenta da audiência pública é assinado também pelo deputado Celíndio Sintrocel. Em votação, os requerimentos... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Sim, deputado. Eu gostaria de, com relação ao requerimento do deputado Betão relativo à Mercedes, fortalecer essa solicitação. Eu tenho, inclusive, vínculos familiares com a Mercedes. O meu irmão é engenheiro da Mercedes desde a fundação daquela fábrica em juiz de fora e realmente procede muito a preocupação do deputado Betão com relação à inquietação, à ansiedade dos trabalhadores daquela montadora com relação ao futuro da Mercedes em juiz de fora. Então, me solidarizo com o deputado Betão no sentido de, sim, a Mercedes foi tão importante e é tão importante para a juiz de fora e para a zona da mata. E, antes da votação, mesmo não tendo participação nessa comissão, eu gostaria de fortalecer esse pedido do deputado Betão e da importância desse importante segmento automotivo que tanto emprego, tanto desenvolvimento trouxe para a juiz de fora e região. Muito obrigado pela parte. É isso, senhor presidente. Agradeço ao deputado. Quero também fazer a leitura do requerimento do deputado estadual Betão, conjuntamente assinado por mim, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos servidores do IPSEG em razão do projeto de lei 367 de autoria do Executivo que trata a reforma administrativa do Estado. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovados os requerimentos. Pela ordem, presidente. Sim, deputado Betão. Senhor presidente, só para deixar claro esse requerimento que foi apresentado por... Esse requerimento que foi apresentado por nós, deputado Cianino Sintocel, deputado Betão e ofereço também ao deputado coronel Henrique que possa assiná-lo sobre a Mercedes bem de fora que é uma situação muito preocupante que nós estamos vivendo lá. em função dessa situação da possibilidade de terminar a produção desse caminhão na Mercedes-Benz, na planta da Mercedes-Benz, mesmo porque há dois agravantes agora no momento. Um, que é o fechamento da fábrica da Ford no ABC Paulista, que, por coincidência, faz limite com a fábrica da Mercedes-Benz de lá e o limite é separado por uma cerca quase que de arame farpado, e com o anúncio do Dória, do governador de São Paulo, sobre uma possibilidade de uma grande isenção de ICMS que poderia atingir essa fábrica. Então, é pertinente que façamos essa audiência pública. No município de Juiz de Fora, eu acho que nós podemos entrar em contato, presidente, com a Câmara Municipal de Juiz de Fora, que já possui toda uma estrutura da TV Câmara, que é vinculada à TV Assembleia, da Assembleia Legislativa, então nós podemos usar esse suporte. Os trabalhadores estão interessados nessa realização dessa audiência pública, assim como o pedido de informação que eu fiz para que a empresa esclareça, porque ela promete garantir os empregos até o final do ano, mas a virada do ano já é outra situação, uma situação nova. Então, eu gostaria de agradecer aos deputados pela aprovação desse pedido de audiência pública, pelo pedido de informação que foi aprovado nesse momento, e vamos fazer uma boa discussão sobre esse processo dessa importante fábrica aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Betão. Eu só quero deixar claro e registrado que, a pedido do deputado coronel Henrique, ele fará parte da assinatura conjunta do requerimento de V. Exª, quando trata dos assuntos da questão da Mercedes-Benz do município de Juiz de Fora. E quero parabenizá-lo por essa iniciativa, porque todos nós fomos surpreendidos pelos meios de circulação de jornais na região, imprensa, dessa possível saída da empresa e, na mesma linha, também, essa preocupação é de todos nós, é da comissão de trabalho e nós esperamos que esse requerimento possa ter a resposta na maior celeridade e a audiência pública também possa ser realizada para que a gente possa esclarecer de fato toda a verdade em relação ao processo da saída ou redução de serviços da Mercedes-Benz em Minas Gerais, especificamente na zona da mata no município de Juiz de Fora. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, convoco os membros para a próxima reunião, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.